Depois dele é ele Depois dele é ele Joga comigo Deixa ai rapaz Depois nós joga tudo na lixeira ai Você sabe porque tu quer entrar Isso aqui é lixo Mas vou te ganhar porque tu quer entrar Duca, obrigado ai Valeu Se esperasse um pouco Isso ai eu saio o café já Tem tempo que eu ganhei Meu Deus Não Você jogou com um Eu gosto Eu joguei foi com você Com a gente tranquilo também Esse bichinho aqui que eu joguei Ai o professor vocês vão embora Professor nosso? Tá Devia continuar sendo Eu prefiro a professora A professora Eu vou andar pela pedra A pedra da pedra de senhor Não está muito trigosa Será que não podia andar rapaz Que era? A pedra torta Não sei se eu gosto não A pedra torta não Beba Beba E o cara Tem que ir no balão não Tá rindo de queixa Você tá rindo de queixa Você tá rindo de queixa Aulinha Você viu que tá rindo Queira de queixa que você não ganha nem uma pedra sua Ô Evandro Dona Creusa se machucou Tô sabendo Ela caiu onde? Lá no apartamento lá Se corrigou lá Diz que em vez ele vai tomar tombo de gaganeira. O sabonete passou a perna nela lá no banheiro. No banheiro, olha aí. Ele machucou só o punho. E ela é grande. Alto, né? É, mas a gente machuca mais. Essa é o tombo. Não machucou. Ele vai me pagar essa pedra para poder descer aqui. Ele tem certeza. Ele vai me pagar para descer aqui. Olha! Pagando isso, ó. Entendeu? Ele armou, mas andamos, né? Eu não posso fazer nada. Seu bobão, você era para... Era para ver. Era para jogar aqui, ó. É. Porque o que você está querendo não vai acontecer não. Pá, pá, acontece. Se você atua aqui, ele ganha. Diz que lá ele dá uma coisa. É malandro. Aí. Ele ganha pedra que eu peguei no jogo aí, ó. Olha o tiro que eu estava dando aqui. Você viu, não? Continuava ainda, ó. Então? Continuava a posição aqui ainda. É. Não escapava ali não. Não escapava não. Não escapava não. Não escapava não. Não escapava não. Estou querendo bater, deixar a olhinha e... Está difícil, né? Acabou? Acabou? Mas você sabe que acabou? Você deve ter ido. Ali marcava a pedra de lá. Meu Deus! Quem, quem? Mas cá o pé é da onde? Tá doido. Eu tenho, tá doido. É o cabelo o pé. É o cabelo? Eu tenho, tá doido? Vai, vai, eu tô indo! Vai, vai, vai! Você vai vender lá, rapaz! Vai, vai. Você vai vender lá, rapaz!